Fala galera do Koji no WoW, aqui é o Temujin Eu vou tentar fazer a princípio um vídeo de Dekas, de Mages e de Xamãs Com as 3 classes que eu costumo jogar mais E talvez eu entenda alguma coisa pra eu poder ajudar vocês a se prepararem aí pro Battle for Azeroth Hoje, o primeiro que eu tô fazendo é o Dekablud, que é o main spec que eu pretendo ter pra Battle for Azeroth Porque eu não sei se eu vou poder raidar, então eu quero fazer Mítica Plus E Dekablud costuma ser uma boa escolha pra isso A classe teve algumas mudanças, principalmente relacionadas às mudanças que a Blizzard queria pra tanque Então a gente tem menos mitigação de magia, que é uma coisa que foi feita pra todos os tanques como um todo A gente ainda tem aqui a nossa Anti-Magic Shell, vocês podem ver, tá aqui embaixo na barra Os nossos cooldowns são os mesmos, mas de uma forma geral a classe tá um pouco mais lenta também Até pela mudança do Global Cooldown Se eu não me engano É, tá vendo? O Dancing Roaring Weapon tá no Global Cooldown, eu não me lembro se no live ela tava ou não Mas todos os outros não estão Então a gente tem Icebound Fortitude, Vampiric Blood e Anti-Magic Shell fora do Global Cooldown E a Dancing Roaring Weapon no Global Cooldown Então é a única coisa que... Mas ela realmente não era assim um cooldown de emergência pra você se salvar Era uma coisa que você usava pra gerar mais agro em alguns momentos Pra se defender um pouco também, mas não era algo que você usava Ai meu Deus, preciso me salvar porque veio um hit grande e vou ter que usar isso Não, era uma coisa que você... Era mais pra mitigação de dano ao longo de um período Do que pra evitar um hit grande do boss em você Então não é algo que vai pesar tanto Os Trinkets também estão fora do Global Cooldown Foi uma mudança que a Bizeji fez depois que eles tinham incluído todos os Trinkets Então se você tem um Trinket defensivo ele ainda vai funcionar Tá, é a primeira aí mudança que eu falo pra vocês de tank De resto, honestamente, de uma forma geral Com a exceção da saída da arma de artefato, né Que era aquele cooldown Que era quase como um cooldown de heal pro grupo Não tá mais e que isso faz falta Porque era algo muito útil em situações de muito dano na party Você usava aquilo ali e dava uma força boa pros healers Isso não tem mais A gente ainda tem a cura nossa, pessoal Da arma de artefato como um talento Aqui em consumption, como vocês podem ver Mas de uma forma geral Mas não é mais tão útil Porque a nossa cura particular pode vir toda do Death Strike A não ser que você esteja com problemas de gerar Runic Power, né Pra você poder usar o seu Death Strike Não é algo que você vai sentir falta, sinceramente Assim, eu me lembro poucas vezes Pelo menos no live, né Que eu usei e aqui nos testes que eu já fiz De dungeon e tudo mais Esse personagem aqui é o meu personagem que eu acabei de copiar Mas eu já tenho um outro DK que tá mais na frente Tá mais upado E eu não precisei do consumption, honestamente Pra sobreviver O Death Strike foi suficiente Pelo menos por enquanto Eu não sei como é que vai ser Em situações onde, né Em Ride, Mythica Plus mais alto e tudo mais Pode ser que o consumption possa vir a ser mais útil Mas a princípio, não O Rapid Decomposition que aumenta o dano que você dá essencialmente Porque a sua doença e o Death and Decay Estão dando mais rápido Então dá mais tick É como funciona a Raste, mais ou menos E você tem a opção aí de coisa Então pra mim ele é muito melhor Como um talento do que o consumption Então ele tá em uma linha meio desfavorável A sua rotação se mantém a mesma Tá? Eu vou bater aqui um pouquinho no dummy Pra vocês darem uma olhada Mas é manter a bone shield up Vocês podem ver Os nossos níveis de Raste estão bem baixos O Tocumar aqui tem bastante Raste aqui no beta É, mas não Tipo, a geração de runa tá um pouco lenta Mas mesmo assim você consegue Tá? Manter de alguma forma Uma coisa que eu percebi Fazendo o dungeon, tá? É que as nossas cargas do bone shield Né? Que é isso aqui que reduz o dano que a gente toma Né? Da armor pra gente na verdade Que aumenta a nossa Raste A gente tá perdendo muito rápido Com o dano dos bichos Então é... É algo que eu não sei se a Bisa ainda vai dar um tuning ou não Acredito que sim Porque... Talvez pra menos ou pra mais Eu não sei dizer Mas ainda tem muito tuning pra acontecer Ainda tem muita classe sendo alterada no beta Mas é algo que assim Eu reparei Que a gente perde muito Muito rápido Né? Você ativa as 10 cargas E você perde O que afeta alguns talentos Mas tarde eu vou falar um pouco melhor Sobre talentos Eu só dei aquela passadinha rápida A gente ainda tem os mesmos taunts A gente não tem mais o Rath Walk como baseline Agora a gente voltou até o Deaths Advanced Que é aquela... É só um Burst de Move Speed Ele não remove... Ele não remove... Eu acho que o Roots mais Tá vendo? Ele não... Ele não remove Ele só deixa... Você não pode ser... Ficar mais devagar do que 100% no seu Move Speed E você fica imune a... A slows e coisas do tipo Né? Enquanto ele está ativo Garfin's Grasp Mesma coisa É a mesma... Mesma habilidade Você puxa todos os mobs Um raio de 15 jadas de volta de você Pro mesmo ponto Né? Você pode escolher usar num mob Ou em você mesmo Acho que talvez num amigo também Num aliado você também pode usar Mas eu acho que não é uma boa ideia Eu estou com o Racial de Taurin Irrelevante Death of Frost As habilidades de rotação Basicamente as mesmas coisas Mantenha Blood Boyle Mantenha Heart Strike Marrow Hand Que é pra gerar os destaques de Bone Shield Death Strike Pra se curar E a mitigação ativa Né? Ah... Death's Coresque Eu nunca uso Mas eu deixo na barra Porque as vezes é útil Pra você jogar uma doença aqui Outra ali Num bicho perdido pelo mapa Mind Freeze Asfixiate Eu não estou vendo nada aqui No... É... Não tem absolutamente nada No... Spellbook Que seja... Que vale mencionar Que não esteja aqui nas barras já Então... De uma forma geral A classe se mantém muito Muito pouco alterada Assim... É... Com relação a algumas alterações De porcentagem De mitigação de dano E tudo mais É... Geração de runa Ah... Essas coisas que a blizzard é tuning Então ainda tem muito que mudar Não adianta eu ficar falando pra vocês aqui Ah... Isso faz isso Isso faz aquilo Isso dá tanto de dano Isso não dá Porque vai mudar Provavelmente Ainda tem muita alteração Pra acontecer Ainda tem aí Dois meses agora Praticamente Né? A gente está aí Dia nove hoje De junho Então a gente tem aí Mais ou menos Dois meses De beta Pra blizzard Fazer mudanças ainda O pré-pet deve estar chegando Daqui a pouco Eu imagino Então... Algumas coisas que a gente Está vendo aqui Vai entrar no jogo E a mudança dele Fica um pouco mais difícil Mas ainda assim Pode acontecer Vamos lá Talentos Na linha de level 56 A gente tem O Heartbreaker Se eu não me engano Está no live também Deixa eu fazer uma coisa aqui É... Vamos lá Então continuando aqui Com os talentos Na linha de level 56 A gente ainda tem o Heartbreaker Que faz exatamente a mesma coisa Seu Heart Strike Gera dois Runic Power adicionais Útil Se você estiver precisando De muito Runic Power Pra poder Dar mais Death Strike Caso você esteja tomando Muito dano Tem que se curar mais Às vezes pra dar uma força Maior pro Healer Pra ele poder se concentrar Mais nos amiguinhos Da sua party Blood Drinker Mesma coisa Você drena a vida Do seu alvo Né Você pode andar Se mexer à vontade Você só não pode usar Outras habilidades Então você corta O cast dela Era a minha favorita No... No live Né Em Legion É a que eu usei Quase 100% Acho que eu nunca Mudei essa linha de talento Só que no BFA Eu gosto de usar O Runic Strike Porque ele ajuda A ter Mais botõezinhos Pra apertar na rotação Já que a race Tá mais Tá um pouco mais lenta Você tem Menos coisas pra usar Isso quando eu Lá atrás Quando eu comecei No BFA Hoje tá melhor um pouco É... Eu gostava de ter o Runic Strike Pra eu ter alguma coisa Pra apertar Pra não ficar parado Olhando pra tela Então Agora melhorou um pouquinho Próxima linha Agora realmente a mesma coisa Na verdade não A gente tinha Rapid Decomposition Continua aqui Faz exatamente a mesma coisa Né O Defender Kay Foi nerfado na verdade Lins of Eleven 57 Rapid Decomposition Continua ali Mas foi nerfado Mais ou menos Né Porque o Defender Kay Gerava Runic Power Enquanto você tava dentro dele Com esse talento Agora não gera mais Então o Defender Kay Foi meio que nerfado Nesse sentido Usando esse talento aqui Mas ele acrescentou O dano Da sua doença Também bater Mais rápido Que antigamente Não batia A segunda lenta Hemosthase Que eu tinha quase certeza Que eu já tinha visto Esse talento antes No live Mas não Pelo visto é um talento novo Porque eu não tô achando No OED Então vamos lá Cada inimigo Ah sim Isso é aquela passiva Antiga de DK Que toda vez que você usava O Blood Boil Você ganhava um stack E esse stack aumentava A quantidade de heal Que seu Death Strike dava Eu não lembro agora Era uma passiva Que a gente tinha Mas eu não lembro agora Em qual expansão Que ela foi tirada Se foi Em World of Draenor Ou se foi Em Pandaria Enfim Eu sei que ela saiu Mas era algo Que a gente tinha É por isso que eu tô lembrando Dessa habilidade Enfim Tá aqui É interessante Mas eu acho que é meio desnecessário Porque o Death Strike Continua Curando a gente pra caramba Então eu não sei Até que ponto Isso seria útil E por último Consumption Que é o talento novo Que era a habilidade da arma Que a gente tinha Que agora Cura a gente Só Não dá mais aquele Elite pra parte inteira Que a galera se curava Baseado no dano Que elas estavam dando Que era o principal motivo Pelo qual a gente gostava Tanto dessa habilidade Acho que assim Ela pode ser útil Mas Ela é útil Porque ela é um Rio de graça Entre aspas Você só gasta um Global Codown A cada 45 segundos Pra ter uma cura Grande em você mesmo Principalmente em situações De AOE É eu não sei Isso aí vai ser Mais na base do teste Que a galera vai estar fazendo Principalmente em level mais alto Pra poder decidir Se ele é melhor ou não Mas eu acho que vai ser Coisa de situação mesmo Assim como o Hemosthasis Também deve ser Coisa de situação A princípio A minha opinião É que Rapid Decomposition Vai ser o básico Que a gente vai usar Próxima talenta Level 58 A gente tem Fall Bull Arc Exatamente a mesma coisa Cada carga aumenta em 1% A sua vida No live Ela está na linha de level 90 Agora ela subiu Na árvore Pra ser uma linha Mais cedo Mas é exatamente A mesma coisa Só diminuiu A quantidade de vida Era 2% Agora é 1% Por carga Acho que não muda muito A coisa Continua sendo uma boa opção Principalmente porque As outras duas Nessa linha São muito ruins Baseado no que eu falei Pra vocês agora a pouco A gente perde As nossas cargas De Bone Shield Muito rápido Então as outras duas Vocês vão ver Não vale muito a pena Olha lá A primeira é o Usuário Enquanto você tem Pelo menos 5 cargas De Bone Shield Ativos O custo Do seu Death Strike É reduzido em 5 Unic Powers E também aumenta O seu máximo Unic Power Vai por 10 Então dá 10 A mais de Unic Power Máximo Você pode ter Dando uma margem De erro maior Pra não ficar Tendo a cap De Unic Power Muito rápido Mas meio que relevante Esse tipo de coisa Nesse estágio Que a gente está Porque por mais Que a gente não esteja Com falta de Unic Power Não está sobrando também Você vai Tipo Você está tendo que pensar Um pouco mais no Beta Antes de você poder Usar suas habilidades Planejar um pouco mais Como um tanque Pra lá na frente Você sempre ter Os recursos disponíveis Pra usar na hora certa Você não ficar faltando Nem Punas Nem no Unic Power Por último Tombstone Que consome 5 cargas de Bone Shield Que a gente já não Costuma ter E pra cada carga Consumida Você ganha Unic Power E absorve o dano Igual a 6% Da sua vida Muito útil Se a gente estivesse No cenário do Legion Que muitas vezes Você está Na dungeon Você tem um pool Que você está Com carga sobrando E você consegue Gerar o suficiente Pra repor Esse consumo É um cooldown De 1 minuto Não gosto Principalmente No Brawl Eu acho que Está faltando Bone Shield Não dá pra gente Ficar Consumindo isso Pra esse motivo Não faz muito sentido Na minha opinião Eu não gostei Essa linha de talento Eu achei meio Ruim Pra situação Que a gente está No início da expansão Pensando Pensa bem Lá na frente Quem sabe Lá no futuro Mais gear Mais bem equipado Já depois do primeiro Tiro de raid Que os stats Estão mais balanceados A gente consegue Gerar mais recursos É possível Que essa linha de talento Seja melhor Mais bem balanceada No início Eu particularmente Sou muito fã Do Fall Bull Work Porque É de graça Você vai ter Pelo menos Uma carga ativa O tempo todo A não ser que você Esteja fazendo Sua rotação errada Como o tanque Você esteja Gastando mais Do que você deveria Das suas runas Gastando com coisas erradas Enfim Aí a questão do planejamento É aquela coisa Que eu falei pra vocês Você tem que saber O que você está fazendo Com mais frequência Porque os recursos Estão mais escassos Pra tanque De uma forma geral Pra Blood DK Afeta muito O Runic Power E as runas Próxima linha A gente tem Wheel of the Necropolis Que Reduz o dano Que você toma Quando você está Abaixo de 35% De vida Em 35% E Honestamente A gente tem Eu não sei Quanto tempo Isso fica ativo Num tanque Que está fazendo O uso direito Principalmente Num DK Que se cura Tão rápido É útil Pra você Talvez Não morrer Tão rápido Depois de levar Um hit Que surpreende E você Cai Pra baixo De 35% De vida Mas Em geral Você tem Quando isso Acontece Você tem Que estar Preparado Pra se curar Rápido E sair Dessa situação Então É meio Que um É uma ajuda Pra quem Não está Sabendo direito O que está Acontecendo Talvez E não Está entendendo Como é Que a classe Funciona Pra quem Está começando Não sei Eu não Gosto Desse talento Segundo Anti-Magic Barrier Reduz o Cooldown De Anti-Magic Shell Em 15 Segundos E aumenta A duração Dela E a quantidade Absorvida Em 30% Na minha Opinião É um Talento Excelente Em Battle For Azeroth Acho que Dekar É um Dos únicos Tanques Que mantém Uma certa Modificação De dano De magia Grande Pelo menos Maior Do que Os outros Com Anti-Magic Barrier Mais Icebound Fortitude Que também Reduz Dano De magia Acho Que é Uma boa Opção E a gente Ainda tem O Vampiric Blood Que aumenta Nossa vida Que faz Com que A gente Consiga Tomar Um Hit De dano Mágico Maior Pra mim Dekar Continua Numa posição Muito Boa E honestamente Acho que Ainda vai ser Um dos melhores Tanques Ao longo Da expansão O terceiro Talento Que a gente Já tinha Runitep Você sacrifica Uma runa Pra reduzir O dano Que você está Tomando Em 30% Durante 4 segundos É um talento Que muita gente Gosta Eu particularmente Gosto Também Mas eu acho Que Nesse início De expansão Principalmente Não dá Pra ficar Usando uma runa Pra isso Acho Que usar A runa Pra gerar Mais Runic Power E poder Ter uma mitigação Maior E maior Acho que é melhor Não sei Talvez Em algumas situações Específicas Posso dar um hit Muito forte Como ele não tem Codown Você só depende Da runa Ele pode ser útil Se você planejar O uso direitinho Assim como é no live Também Em alguns bosses Tipo Do que o Jaden Eu lembro que eu usei Quando eu comecei a tankar Com o pessoal da Mano Man Enfim Em alguns outros dungeons Eu usava também Em alguns bosses Específicos Que tinham uns danos Mais fortes Na gente Eu usava Se eu não me engano Em Arvachara Naquele No boss Que é o gigante Do mar Assim No final Ele ficava em rage Eu fazia uma rotação De cooldowns No final da luta Que eu usava Runitap Também Algumas vezes Então é É um talento Que é muito útil Ele pode ser Um dos melhores Codowns do jogo Porque ele não tem Codown Basicamente Você sempre Reduz o dano Se você usar Muito bem As suas runas Mas enfim Você precisa de um skill É um skill cap Mais alto Pra você não fazer cagada E não ficar Faltando recursos Mais lá na frente Próxima linha Grip of the dead Talento que dá O slow Dentro do death and decay As pessoas que estão Os alvos Inimigos que estão dentro Do seu death and decay Tem inicialmente Uma redução De move speed De 90% Que é muito bom Esse slow Vai reduzindo A cada segundo Ou seja Passar um segundo É 80% Mais um segundo 70% Até acabar o death and decay Ou o slow acabar Eu acho que o death and decay Tá durando Quer ver Beta 10 segundos Então vai durar No final do seu death and decay Tá todo mundo com Eles estão praticamente Sem slow nenhum Mas enfim Ainda continua sendo muito bom Porque Pra kitar Dentro de dungeon Pra mob control Pra esse tipo de coisa Por exemplo Pra quem tá com Eu esqueci o nome Da habilidade Acho que é necrotic E os bichos Combaterem você Em dungeon E vai estacando Aquele debuff Que diminui A quantidade de cura Que você recebe Então O death and decay Com o slow É muito bom Nessa situação Por quê? Porque você Consegue Jogar ele no chão Você Às vezes dá um mass grip No fundo Do death and decay E você fica Odeando os mobs E aí o seu debuff Cai e você consegue Voltar a tankar Sem maiores problemas Então continua sendo muito bom Jogar ele bem interessante Pra medica plus Em raid Meio inútil A não ser em alguma luta Específica Que você precisa Controlar a mob E dar slow E tudo mais Que tinha alguma coisa Não acho que pra raid Vai ser algo muito útil Mas pode acontecer Dependendo de uma Né Uma Uma luta específica Uma situação E tal Antigamente a gente tinha O tightening grasp Que reduzia o move speed De todo mundo Em 70% Durante toda a duração Né E reduzia também O Codown do Gore's Fiends Grasp Que era Aquela habilidade Que puxa todo mundo Em 30 segundos Que era o melhor talento Sem dúvida Da linha Em Legion E hoje ele foi Quebrado em 2 Porque O segundo talento É o tightening grasp Que tirou o slow Do death and decay dele E agora só reduz O cooldown do Gore's Fiends Em 30% Muito útil Em situações específicas Quando você precisa Uma luta de um boss Que spawna muitos adds Várias vezes Tightening grasp Vai ser muito bom Porque você consegue Juntar Todos esses adds De forma mais frequente Né Em algumas lutas Deixa eu pensar Uma luta que seria útil Pandaria Tron of Thunder Naquele Onde tinha aquele Triceratops gigante Dava umas cabeçadas Na parede Que toda hora Ficava spawnando Os bis do portal Isso seria muito útil Porque toda hora Não toda hora Que eles spawnam Mas quase sempre Quando eles estão spawnando Você consegue Juntar todos eles E ajuda a galera A dar aquele Ao é maroto E matar rápido Então Seria muito útil Mas Com o talento Quebrado Partiram o talento Em dois Não sei até que ponto Isso vai ser bom E por último Refwalk Que é a habilidade Que a gente tinha Como passiva Ele substitui A seu Não, ele não substitui Você ganha outro talento De move speed Tem um ginho Aprendendo No meio da live Ele não substitui Você ganha outra coisa Para andar mais rápido E que quebra Root Né Você consegue Por exemplo Se o O Major te deu lá A Frost Nova Se usa Refwalk Você sai da Frost Nova Ou outros talentos similares Como o Entangle E tudo mais Você consegue fugir disso E aumenta seu move speed Em 70% Enquanto está ativo Você não pode ficar Mais dentro Que 170% Ou seja Não importa o que aconteça Com esse negócio ativo Você mantém A sua Velocidade máxima É um talento Mais ou menos Né Porque o Refwalk Nunca foi uma coisa Que a galera gostava muito No live É útil em alguns lugares E tal Era bom Porque era o único Move speed Que a gente tinha Mas tendo o O Deficit Deficit Que é essa habilidade Aqui Ela perde bastante Da utilidade Né Ela só não quebra Root Mas Para correr Normalmente Eu não acho Qual vai ser a utilidade De Refwalk Eu não sei Em algumas situações Muito específicas Eu acho que para Raid A gente vai acabar usando Sempre O Tightening Grasp Porque Enfim Na maioria dos bosses Ela pode ser útil Caso tenha Aedes Caso tenha coisa do tipo E para a Mythica Plus Principalmente em Semanas de Necrotic A gente vai usar o Grip of the Dead Para poder kitear mobs E tudo mais Eu acho que A gente vai ficar sempre Sem esses dois talentos Principalmente E o Refwalk Em situações excepcionais Onde a gente precisa Quebrar um root Ou Precisa chegar Muito longe Então a gente precisa Dos dois Move speed extra Eu acho que Ele pode ser útil Nessas situações Próxima linha Mais um talento novo Horatius A Deathstrike Garante a você 15% de Elite Por 6 segundos Depois que você usou Com Mais ou menos Eu acho Eu nem sei nem porque Ele está ativo aqui Porque quando você usa Deathstrike Geralmente você já está com a vida cheia Então o Elite é meio que Overheal Eu acho Depende da luta Se é uma luta que tem Muito dano constante E você tem alguns hits maiores No meio do caminho Isso pode ser útil Por que? Porque você Dá o Deathstrike Porque você acabou de levar O Hit maior Para se curar E mantém um Elite Para continuar se curando Durante esses 6 segundos restantes Enquanto o Boss Está dando um dano constante Em você É útil Enquanto você está Tancando Ele é muito útil Eu acho Enquanto o Boss Está com você Mas em uma situação de raid Você está trocando o alvo Enquanto você não está Tancando Ele é meio que Inútil A não ser que o Boss Tenha dano ao E Em todo mundo Durante todo o período É um bom talento Eu acho Vai ser interessante Bloodworms Seus auto-ataques Tem chance de suma Na Bloodworm Que é aquela coisa Que a gente já tinha lá atrás É novo também Não tinha esse talento aqui Aliás Acho que essa linha toda Aqui é nova A Mark of Blood já existia Mas Esses dois talentos São novos Eu não gosto de Bloodworm Nunca gostei de Bloodworm Passivo Geralmente elas te curam Quando você já está Com a vida cheia Está falando aqui Que está com 50% Mas Quando você cai Abaixo de 50% de vida Elas Estouram imediatamente Mas Enfim Você não precisa disso Para se curar de novo Quando você cai Abaixo de 50% Sabe É meio que Irrelevante Na minha opinião A não ser que seja Muito dano mesmo E você esteja Com um problema De Runic Power Você esteja Sofrendo Para se curar de volta O que até agora No beta Eu não observei É Não gosto Mas enfim Pode ser útil Eu não vou descartar O talento agora Porque Não faz sentido descartar Mas Eu particularmente Não gosto desse talento E por último Mark of Blood Que é o talento Que você marca o seu alvo Né Por 15 segundos E Os autoataques Né Também curam a vítima Em 2% Da vida da vida Pode ser útil Para você ajudar O outro tank A sobreviver Ou você mesmo Caso ele esteja Muito dano A um boss Que esteja Frenzy Né Ele vai dar Menos dano Em você Do que ele daria Normalmente É bom Eu acho Que é um talento Interessante Não sou fã Tem cooldown curto Então você pode manter Ele ativo Quase que 100% Do tempo Né Deixa eu ver Ele dura 15 segundos Então ele tem 100% ativo É um botão Para você usar De rotação Basicamente Cada Cada 15 segundos Tem que ficar usando Isso aqui Para manter O alvo Sempre curando O alvo O seu inimigo Sempre curando O alvo principal dele No caso O tanque ativo Ou você Ou seu coleguinha Faladino Ou warrior Druida Ou qualquer outro cone Que esteja Atrapalhando A tankar as coisas É Então É uma linha Bem pouco interessante Na minha opinião Acho que Mark of Blood Vai acabar sendo Mais usado Porque É o que pode ser Mais útil Sinceramente Acho que vai ficar Entre Mark of Blood Voracios E Blood Worms Em situações Assim Muito extremas Eu não vejo Eu não vejo Muita utilidade Para Blood Worms Não Última linha Level 100 Purgatório Continua É a mesma coisa É uma morte livre Na minha opinião Não tem como você Comparar isso Com nenhum outro talento No jogo Sinceramente Você pode morrer Uma vez E o Coisa te cura De volta Te mantém vivo Como é que você vai Bater isso Com qualquer outro talento Na minha opinião Você não bate Porque os outros dois Aqui não são Muito interessantes Reduzi o cooldown De Vampiric Blood Em um segundo A cada 10 Unique Power Expand Útil É útil Mas você não vai ter Que usar Tipo Não é uma morte grátis Você pode ainda morrer Mesmo com o Vampiric Blood Ativo E Até que ponto Você vai conseguir Reduzir esse cooldown É bom É muito bom Mas não Bate Purgatório E por último Bone Storm Que é o mesmo Do Live Você consome Unique Power De entre 10 e 100 E você vai dar dano Ao E Em todo mundo Se curando Mas de novo É mais cura É coisa que a gente Realmente não precisa Ou que a gente Foca mais nos talentos Pelo menos na minha opinião É coisas que te ajudam A sobreviver mais E evitar dano Não se curar mais Porque a cura passiva Do DK Com as coisas que ele já tem Já é muito boa Então ele não precisa De mais coisa Para ajudar ele a curar mais É por isso que eu também Não gosto das Bloodworms É por isso que eu não gosto De alguns dos talentos Que a gente conversou antes Acho Meio desnecessário Se você for parar Para pensar Se você montar Essa build aqui Dawnstorm Mark of Blood Essa linha aqui Não importa Will of the Necropolis Essa aqui Tombstone Consumption Com Blooddrinker Você virou uma máquina De se curar Não faz mais nada Você se cura Igual um louco Né Uma quantidade de coisas Se curando Blooddrinker te cura Consumption te cura Tombstone te dá um shield Te absorve Breathwalk Não entra na coisa Mark of Blood Toda vez que o bicho te bate Você se cura Ele te cura E Bonestorm É mais cura para você também Em área É O Bonestorm pode ser muito bom Quando você está farmando Dungeon Né Então não tem mais Preocupação nenhuma Os bichos ali Não vão te matar Então você liga esse troço E sai dando dano Em todo mundo Para estar Né Ele é muito útil Nessas situações Mas em qualquer situação Onde você precisa Sobreviver a alguma coisa Purgatório é a melhor opção E o Red Thirst É útil Se você precisa usar Vampiric Blood Mais frequência Ele agora No beta Está com um minuto e meio De cooldown Você não vai precisar Tanto assim Então Purgatório Na minha opinião Nessa linha É disparado A melhor opção Eu não ativei War Mode Ah tá War Mode War Mode São as opções Que a gente tem Linha 1 Acho que todas as classes Do jogo Tem as mesmas opções Aqui Ou opções semelhantes A essas Você escolhe aqui Um dos talentos Um desses 3 talentos Eu gosto Do Gladiator's Medal Porque enfim Remove um stun E tudo mais É muito útil E aí depois Você pode escolher Nessa linha aqui Caso você vá No War Mode Vai ao Pad War Mode Todos esses talentos Aqui você pode escolher Qualquer um Qualquer 3 deles Não importa Não tem mais aquela Limitação de Ah nesse nível Você tem que escolher Entre esses 3 Nesse 3 Não Você pode escolher Qualquer um Qualquer 3 Qualquer combinação De 3 Entre todos Esses talentos Aqui Ah Vou dar uma lida Rápida neles Eu não pretendo Usar War Mode Então não Não vai ser Muito útil Para mim Isso Mas enfim Unrolly Command Death Grip Duas cargas Interessante Talvez Para É Interessante No World No mundo Não acho tão interessante Assim Mas enfim Se eu pudesse usar Isso em uma raid Eu ficaria muito feliz Ah Walking Dead Ou seu Death Grip Causa o alvo Ficar É Seu alvo Não pode usar Nada que aumente A velocidade dele Durante 8 segundos Meiji ainda pode Blinkar Enfim Teleportes E tudo mais Continuam ativos Então Drangle Late Muito bom É um talento Muito útil Acho que a galera Deve gostar disso aqui Da Silence No inimigo Por 5 segundos Bem útil Para quem está Fazendo PVP Blood for Blood Sacrifica 15% Da sua vida Para aumentar O dano Que você dá Com Heart Strike Em 60% Em 12 segundos Para upar Isso é muito bom Eu uso isso aqui Puxa uma Pancada de mob Põe o seu Death and Decay No chão Que aumenta A quantidade de alvo Se você acerta Com o seu Heart Strike Enfim Senta a lenha neles Muito bom Death Dance Que é um dos de cooldown Nessa Dance No Union Weapon 50% Interessante Ela tem 2 minutos de cooldown Vira um cooldown De 1 minuto Você pode usar A cada Um pulso Em outro não Acredito eu Dentro do Enquanto estiver upando Dance No Union Weapon Dá bastante dano Quando você está com a Relativa Porque aplica 3 doenças Em todo mundo Bate mais Interessante Death Chain A correnta 3 inimigos Juntos Dando 660 de Shadow Damage E causando 20% de todo o dano Recebido Para ser Recebido pelos outros 2 alvos Muito bom Para upar Inclusive É Um bom talento Eu acho 30 segundos de cooldown Você pode usar direto É Muito bom Mother's Intent Quando você usa O seu Dark Command Que é o seu Taunt Que não puxa o bicho Para perto de você O seu alvo Toma 3% mais dano Durante 6 segundos E cada Jogador que ataca Esse alvo Dá 3% a mais de dano Nesse alvo Também Até 5 pessoas Útil Mas não Poupar Anti Magic Zone É aquela bolha Que reduz dano mágico Em 60% Para todo mundo Que está dentro Necrotic Aura Todos os inimigos Em 12 jadas Tomam 8% Mais dano mágico Muito bom Principalmente considerando Que você vai aplicar doença Em todo mundo Então você vai poder Chegar lá E puxar 180 mil mobs E juntar tudo Num bolinho Com esse troço Ativo passivamente Você usa essa doença Está dando um monte De dano em todo mundo Um monte não 8% a mais de dano Em todo mundo Heartstop Aura Reduz o cooldown E Ah tá É Para o pai Isso é meio inútil Para pvp Parece muito bom Você aumenta O cooldown De todo mundo Em 20% Se tiver dentro De 8 jadas Suas Bem bom Bem bom mesmo Pelo menos eu acho Para pvp Eu não sei até que ponto Você consegue Fazer com que Isso aqui seja útil Todos os inimigos Decompose em Aura Todos os inimigos Dentro de 10 jadas Slowly decay Decaindo lentamente Acredito Perdendo 3% De sua vida máxima A cada 2 segundos Taca até 5 vezes E dura 6 segundos Não entendi como É que isso funciona não É não entendi como É que isso funciona não Eu acho que ele Ele dura 6 segundos Estaca até 5 Depois ele desativa E começa de novo Talvez É Combinado com Necrotic Aura Eu não sei se vai aumentar O dano dele Mas talvez Seria interessante Você ter as 2 aulas ativas Quem sabe Não sei se Isso aqui conta Combinado mágico ou não Mas deve contar Não deve aumentar Em mais 8% Para o cara perder 11% de vida por segundo Seria muito over Mas Acho que seria algo Deve aumentar em um pouquinho Digamos que ele Vai para 4% Sei lá Porque aí É baseado na quantidade Da porcentagem Que vai aumentar em 3% Enfim E por último Daximulacrum Que é aquele A habilidade antigona Que a gente tinha Que você usa no inimigo E quando ele usa uma magia Você pode usar Duplicar essa magia Para usar Em algum outro alvo Que é muito bom Em pvp Mas em pve Para upar Não é útil Eu acho Não sei que você Encontre um mob Que você saiba Que vai usar Uma habilidade Que você quer usar Então é Meio que inútil Assim Para Para pve Para upar Então É isso Esses são os talentos De DKBlood Essa especialização A ideia aqui Não é Te dar um guia Do que fazer É mais te dar uma ideia De como é que a classe Está funcionando E o que vai acontecer Mais para frente Fiz uma análise rápida Dos talentos Baseado no meu conhecimento Eu espero que eu possa Ter ajudado vocês Valeu Um abraço Um beijo Do Temujin Até a próxima Você sabia que o Koja Agora tem um padrinho Sendo um padrinho Do Koja Você pode ganhar Um mundo de vantagens Sorteios Brindes Dias de jogo Com a equipe Do Koja Gamer E muito mais Confira mais detalhes No site Padrim.com.br Barra Koja Gamer Faça parte Do clã do Koja